Música Olá, está começando o quarto sarau da temporada 2019 do Rico Choro com Pinda na Praça. Desta vez, o Largo da Igreja do Desderro vai se transformar em um grande espetáculo de música. Hoje, o grupo anfitrião é o Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. É música, é arte, é chorinho, na TV Universitária. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio! Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Cláudio Lima e a cantora Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebessem com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Gostaria que vocês nos recebeam com uma calorosa salva de palmas, Trito no Trio, que recebe o cantor Célia Maria. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau